Salve Androiders, Pedro Amido na área. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu faço a minha streaming, como que eu faço para streamar do meu smartphone, do meu Galaxy S9, para o YouTube, para Twitch, para o Facebook, para Nemo, para qualquer outra rede de streaming que você queira streamar de um modo profissional, usando um cabo MHL. Então, primeiro de tudo, cara, fica calmo, assiste esse vídeo até o final, não assiste com pressa, se você quer fazer live, quer ser um streaming, quer ver como é que eu faço, aprender como é que eu uso todo o meu aparato aqui, você tem que ver esse vídeo até o final, com muita calma, entender o procedimento de tudo. Eu já fiz outro vídeo mostrando como fazer live para smartphones que não tem MHL, tá? Eu sei que está MHL, talvez você não possa estar sabendo o que é, eu vou te falar o que é, calma. Mas se você quer ver esse outro vídeo, o vídeo já está com mais de 100 mil acessos, o pessoal tem gostado muito, acessa esse link aqui para você conferir. Dito isso, vale você deixar o like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito, cara, não custa nada para você, me ajuda muito a continuar o meu trabalho. Então, vem comigo! Antes de tudo, você tem que entender o que é MHL, tá? Mobile High Definition Link. O que acontece? Você consegue mandar a imagem do seu smartphone via cabo, ou seja, pela entrada de cabo ali dele, no caso aqui o meu é um USB-C, via cabo, você manda a imagem do seu smartphone via cabo para uma TV. Então, isso é o MHL. Antigamente tinham muitos smartphones com MHL, muitos mesmo, e eles vinham descrito, ó, esse aqui tem MHL, era uma qualidade, era uma coisa boa, era uma coisa que as fabricantes realmente faziam, porque o pessoal usava. Hoje, não se faz mais isso. O S9 mesmo, se você pesquisar S9 MHL, não vai estar lá falando que ele tem MHL certinho. Ele tem uma dock, e através dessa dock station, você consegue fazer essa função do MHL. Isso vale para o Huawei P20, isso vale para vários outros smartphones que têm essa função de mandar a imagem via cabo para uma TV, mas não tem especificamente ali na descrição, nas informações do smartphone, mostrando que ele tem MHL. Então, antes que você me pergunte, Pedro, quais smartphones têm MHL? Você tem que pesquisar muito, cara. Você tem que pesquisar os aparelhos que conseguem transmitir a tela para a TV via cabo. Eu, depois de muito pesquisar, consegui achar o S9, que tem um Snapdragon muito bom, é um aparelho excelente, câmera e tudo, e tem MHL. Então, eu já juntei a questão de eu precisar de um smartphone com fazer lives, juntei tudo e investi num smartphone muito bom, que eu uso para o meu uso pessoal e uso para as lives também. Vamos para o próximo passo. Você está vendo aqui todos os aparelhos que eu uso para fazer a minha live stream, beleza? Primeiro, o meu S9, está aqui, o S9. Segundo lugar que eu uso, cara, é essa Dock Station aqui, ó. Essa aqui é a Dock Station da própria Samsung, tá? Tem uma outra que a Samsung também tem, está até empoeirada aqui, porque ela fica no cantinho ali. Olha só, essa aqui é a Dock Station. Qual que é a função dela? Basicamente, você pluga o seu smartphone aqui, tá? Pluguei. E aí, ela tem umas saídas aqui atrás, ó. Aqui tem a saída HDMI, e é aqui que a mágica acontece, tá? Porque a imagem do meu aparelho vai sair via HDMI e vai entrar no meu computador para poder mandar para o YouTube. Tá, mas não é tão simples assim, beleza? Vamos deixar isso aqui do ladinho, você já sabe que eu tenho que plugar aqui para mandar via cabo HDMI para o YouTube. Então, vamos já plugar aqui, ó, o cabo HDMI na Dock, beleza? Plugado, já era. Deixa aqui. Qual que é o próximo passo aqui? A imagem desse cabo HDMI tem que ir para algum lugar, porque não tem como você mandar esse cabo direto para o seu PC. Ou o PC não é uma entrada. O PC, ele é uma saída, né? Ele não tem entrada de HDMI por padrão. Então, entra essa belezinha aqui, ó. Essa aqui é uma placa de captura. Olha só. Essa aqui é a mais simples, cara. É a EasyCap 287, se não me engano. É uma placa bem simplesinha. Só que ela é muito boa, cara. Ela resolve o problema muito fácil, ó. EasyCap 287, exatamente. Exatamente. Acabei de falar para vocês. Ela tem uma função excelente. Vamos lá. O cabo HDMI saiu daqui, certo? Da Dock e entrou na placa de captura. Mandou para cá. Daqui vai sair um cabo USB 3.0. E aí, esse cabo USB vai entrar no seu PC. E a partir daqui, você vai instalar um programa de captura de imagem e vai poder mandar a imagem do seu celular via cabo HDMI para a plaquinha. A plaquinha converte essa imagem em USB 3.0 e você manda para o seu PC. Beleza? E esses outros itens aqui? Então, vamos lá. Por partes. Primeira coisa, Pedro, por que eu uso a Dock, tá? Pedro, por que você já não cata um cabo USB 3.0, um USB-C e já não manda direto HDMI para a plaquinha? Então, eu posso fazer isso. Eu posso catar um conversor e já mandar direto para a placa. Qual que é o problema, cara? Eu faço live por bastante tempo e a maioria dos jogos são pesados. Então, quando eu vou fazer live, principalmente live de ARC, que é o jogo que eu estou jogando agora aqui no canal e vocês gostam muito, o jogo é muito pesado. Ele é pesado para caramba. Ou seja, consome muita bateria. E você tem que jogar dando carga. Então, se eu simplesmente catar o cabo e mandar para a plaquinha, como é que eu vou energizar o meu smartphone e deixar ele dando carga? Não tem como eu fazer isso. Então, por isso, eu uso a Dock. Por quê? Como a Dock é própria da Samsung, ela é feita para ser usada por horas. Então, ele já tem um sistema de fast charger. Então, aqui eu tenho o cabo carregador, ó. Tenho o cabo carregador original do próprio S9, isso é importante, tá? E eu vou ligar aqui, ó, atrás da Dock. O pluguei aqui na Dock, ele vai energizar a Dock e quando eu plugar o meu smartphone aqui, ó, ele já vai dar carga, olha só. Ou seja, ele já tem fast charger. Então, essa é a sacada aqui. Você pode energizar a Dock e, ao mesmo tempo, mandar o cabo para a placa de captura que manda para o PC. E aqui entra o meu primeiro problema, tá? que eu tive na época assim que eu comprei o S9. Jogar com um trambolho na mão. Por quê? Tá aqui a Dock, né? Antes eu tinha que jogar assim. Eu catava o meu smartphone, abri aqui, ó, e tinha que jogar com essa... com essa Dock na mão, segurando aqui, para poder jogar, mandar a imagem e dar carga para o aparelho. Foi aí que eu tive uma ideia muito boa. eu vou comprar um extensor de USB tipo C. E foi aí que eu comprei essa belezinha aqui, olha só. Ele é USB tipo C fêmea e USB tipo C macho. Então, eu venho aqui, ó, plugo aqui na Dock. Pluguei. E aí eu venho aqui, ó, e plugo aqui. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês a imagem aparecendo. Peraí que eu tenho que plugar isso aqui no PC. Não está plugado. Eu vou plugar, peraí. Eu tive um pequeno problema aqui quando eu fui plugar a plaquinha, dei um BO aqui na... em alguma coisa. Eu tive que desligar tudo e ligar tudo de novo, tá? Então, algumas coisas estão fora do lugar, mas você já entendeu a ideia. Eu só vou te mostrar funcionando na prática. Então, beleza. Então, está aqui o meu celular, ó. Eu vou conectar ele aqui no extensor, ó. Está vendo? Então, aqui eu tenho esse extensor para facilitar a minha vida, né? Só que esse cabine é muito frágil, ele quebra muito fácil. Eu já tive vários dele. Olha lá a imagem aparecendo lá embaixo, ó. Então, a partir disso, eu não tenho delay nem de áudio nem de vídeo, tá? Então, eu tenho a imagem aí do jogo que eu estou jogando instantaneamente, cara. É, tipo, extremamente rápido. Então, aqui tem meus apps e tal e eu posso apertar para jogar, por exemplo, o Arc, que é o jogo que eu estou jogando agora e já fica em Full HD aí. Áudio e imagem de muita qualidade. Outra coisa que eu estou usando também é esse cooler para smartphone. Eu já fiz um review dele. Você pode conferir aí. Basicamente, ele tem duas ventoinhas aqui. Essa parte aqui é de metal, tá? Eu já fiz um review e tal. Aí eu encaixo o aparelho aqui, ó. E aí eu consigo jogar mesmo com o aparelho esquentando, ficando um pouquinho mais quente. Não interfere na minha jogabilidade. E fora que fica refrigerando o aparelho também. Para fazer toda a transmissão, eu uso o Streamlabs. Eu já fiz o vídeo dele também. Está aparecendo aí numa série especial aí que eu fiz ensinando como que faz live pelo smartphone. O Streamlabs atualizou. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa legal. Vale a pena você baixar e usar ele, tá? Ele é muito leve. Tudo que eu faço aqui no canal, eu uso ele. Inclusive, eu estou gravando isso aqui tudo no Streamlabs. Problema desse método, tá? É o seguinte, cara. Por exemplo, se você está jogando pub e tem áudio interno dentro do jogo, não funciona. Não tem como. Por quê? Porque aí ele corta o áudio para o seu smartphone. E aí quem está assistindo a sua live não vai conseguir ouvir o áudio do jogo. Então aí você tem que usar um Discord para usar um app de conversação aí externo, fora do jogo que você use no PC. Porque aí você cata o headset, que é o que eu uso aqui. Eu uso esse aqui da HyperX, ó. Eu já até fiz um vídeo dele também. É muito bom e baratinho. Gostei demais dele. E aí você pode usar esse mic aqui usando o Discord ou Skype ou enfim, qualquer outro aplicativo aí pelo PC, tá? Antes da gente finalizar, eu tenho essa outra pecinha aqui, tá? Ela é da Xiaomi. Ela transforma USB tipo C em HDMI, USB também e USB tipo C também aqui, ó. Qual que é o problema dessa peça aqui, tá? Se eu plugar ela aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Eu posso catar ela aqui e plugar, ó. E ela vai mandar via USB-C para HDMI, tá? Então, essa peça aqui está fazendo o papel disso aqui, dessa dock station da Samsung. Qual que é o problema? Para dar carga, nesse caso, eu vou dar carga por aqui, ó. E não é fast charger. Então, eu não consigo jogar e dar carga ao mesmo tempo. Eu comprei essa peça antes dessa porque era mais em conta também. Só que não dá carga, não é fast charger. ela até dá um pouco de carga, mas não muito, tá? Então, para mim, não serve. Então, essa peça aqui basicamente está abandonada aqui para algum outro projeto e eu uso a dock station mesmo porque quando você conecta ela, ela é fast charger. Então, basicamente, quase todos os jogos eu consigo jogar carregando. Na verdade, até ar, que é extremamente pesado, eu jogo com o brilho no máximo e ele continua dando carga. É isso aí, Androides. É assim que eu faço live desde 2018, cara. Há bastante tempo que eu faço live desse modo já. Eu quero deixar um agradecimento especial ao carinha que me vendeu o S9. Desculpa, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas já faz tempo já. Eu fiz um rolo com ele no Mate 20 Pro que eu tinha. Então, valeu mesmo. Obrigado pela ajuda. Eu expliquei para ele que eu tinha o canal aqui que eu precisava do S9 para fazer a live. Ele já tinha a dock station, então já casou muito bem. graças a Deus aí. Então, eu quero deixar um agradecimento especial a ele. Enfim, falei que eu tinha o canal, voltei uma grana, né? A gente fez um rolo lá e eu peguei o S9 que está excelente, está top. Estou jogando ele há muito tempo já. É um aparelho muito bom. Eu sei que esse vídeo ficou grande. Essa é a ideia mesmo. É ficar muito grande. É me explicar, mostrar, ensinar você como que eu faço as minhas lives e te ajudar caso você queira fazer lives também igual eu faço ou caso você tenha algum outro método. E como eu já falei, eu tenho outro método que usa muitos fios mas que dá certo também e tem a vantagem de usar o áudio dentro do jogo, tá? Então, fica aí a sua expertise de desenvolver métodos de fazer live enquanto alguém não lança um negócio ó, esse aparelho aqui é para fazer live. Tem um ROG Phone infelizmente eu não tive a oportunidade de testar ele ainda a ASUS não me mandou enfim, a ASUS está um pouco mais fechadinha aí comigo mas a ASUS não mandou para mim o ROG Phone espero um dia ter ele nas mãos para testar ele fazendo live usando o computador, tá? Essa é a ideia porque dentro do PC com a Streamlabs ou o OBS enfim, diversos aplicativos aí, diversos programas que fazem live você tem muito mais vantagens muito mais interações na live. Se você tem alguma dúvida dica ou sugestão deixe aqui nos comentários eu vou ficar feliz em ler e te responder eu vou tentar responder a todos, tá? É bem difícil mas eu vou tentar rumo a 70 mil inscritos então já se inscreve aí e se você quer apoiar o meu trabalho clica no botão aqui embaixo seja membro você vai contribuir com R$ 7,99 vai ter acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo comigo um grupo no Discord também e lá a gente pode trocar mais ideia aí conversar sobre fazer lives enfim, você pode me chamar lá você pode ficar à vontade espero que esse vídeo tenha te ajudado deixa o like se inscreve fiquem todos com Deus fui! tchau!